Ao dia, ainda sobre varejo de moda, sites de consultoria como XP colocam o preço da Guararapes atualmente em R$ 5,69 com alvo de R$ 8,40, 40% de potencial e a recomendação de compra neutro. Isso quer dizer zero, eles têm o completo direito da opinião deles, mas o fato deles dizerem um preço-alvo é completamente fora da casinha. Eu não consigo entender como é que a galera não vê, que matematicamente não faz sentido, você não tem como prever preço. Para você fazer qualquer equação que queira prever preço-alvo, você tem que ter uma componente dessa equação que diga ali como o mercado vai estar pensando sobre aquele ativo no final do ano. Por quê? Porque o preço não depende, a empresa pode ser a melhor empresa do mundo ou a pior empresa do mundo. Se o mercado acredita, bom, OGX, a do EIC lá, que nunca extraiu, demorou um século para ser petróleo, é basicamente uma empresa fantasma, subiu 2.800% durante um período. Por quê? Porque a galera acreditava numa história, o conto da carochinha e não vingou. Então, se o preço, dizer onde é que vai o preço, não vai o preço, parte de um pressuposto que o cara consegue ler a consolidação do pensamento do mercado sobre um ativo no futuro. É ridícula, é uma ideia copiosamente fora da casinha, certo? Não faz qualquer sentido. Querer prever preço exige bola de cristal, premonição, psicografia, vibe Chico Xavier. É, não funciona assim, certo? Não tem, é matematicamente comprovável que não existe essa capacidade de prever preço. Então, essa ideia a galera faz para vender relatório, mas não faz nenhum sentido. E ele continua, já sei lá, hoje em dia custa 8,82. E eles colocam um pressuposto de 10 reais, potencial de 13,38% em recomendação de compra. Qual o fundamento disso? Nenhum fundamento, nenhum fundamento. Nenhum fundamento. O fundamento disso é que o cara que mantém o emprego dele, sempre se fez as coisas assim, ele continua fazendo, mas não faz nenhum sentido. Me mostra qualquer tipo de modelagem matemática, e aí tem que botar aspas, modelagem matemática com aspas, que dá o preço-alvo do ativo, que eu te mostro onde está, os 350 mil furos. Porque não é um furo, é uma peneira o negócio. Assim, matemática básica consegue mostrar que isso não existe. Se você consegue entender que uma das componentes de qualquer tipo de negociação é a opinião de quem está... Se você consegue entender que, às vezes, o cara quer comprar um apartamento e por isso ele vende o ativo, e se ele é uma pessoa que... Vamos usar um exemplo aqui que eu acho que é mais claro. Se o Barsi amanhã resolve falar assim, pô, a vida é curta demais, eu vou comprar uma ilha e vou fazer um bordel na ilha, porque é isso que eu quero fazer. Ele vai lá e liquida a participação dele no mercado financeiro? Tem zero a ver com as empresas, tem zero a ver com o mercado, tem zero a ver com qualquer coisa, mas o preço das ações que ele vender vão afundar, porque é um volume financeiro muito grande. Se essa pessoa entende isso e ela consegue projetar um pouquinho, várias pessoas atuando, cada um com o seu propósito, cada um com o que se chama de autonomia das vontades, cada um com a sua avaliação das coisas, cada um com o seu pensamento, certo? Gente que acredita em vacina, gente que não acredita em vacina, gente que acha que a Venezuela é um ótimo país, gente que acha que não é. Esse povo todo operando ao mesmo tempo. E aí o cara diz que eu entendo que aquilo ali é um componente do preço, porque o preço depende de gente comprando e gente vendendo. É tudo, só gente interagindo. Se eu entendo que depende do que as pessoas estão pensando, eu entendo que é um grupo completamente heterogêneo, e eu digo que eu consigo fazer a matemática para descobrir qual vai ser o preço no final do ano, aquela matemática tem que envolver um grande, um pedaço considerável ali, que é o quê? Como é que o mercado vai estar pensando sobre esse ativo no final do ano? O que é ridículo, é fora da casinha, não faz qualquer sentido, certo? A ideia de preço-alvo é ridícula, é um chute do caramba. E ele continua assim, agora não precisa acreditar em mim. Evidência empírica prova isso. Pega o histórico do que eles tiveram de preço-alvo e vê quantos batem. Vê se bate 50%. Se bater 50%, eu vou ficar impressionado. Se bater 50%, eu fico impressionado. Mas vê, vê o histórico, vê o que eles previram para a bolsa no ano passado, vê quantas vezes eles mudaram e vê onde chegou. Ah, Ocean Pact é um show nisso. Porque a Ocean Pact começou a derreter, derreter, derreter. Previram todo o apocalipse proativo e fechou. 200 e tantos por cento acima do que eles falaram. Mas, bobear foi só aquele caso. E mais 300 mil. Certo? Então a ideia é ridícula. Ele continua assim. Se a Guararapes tem potencial de 40%, qual o motivo deles não recomendarem compra? Pois é. Essa discrepância entre tem mais potencial aqui do que na outra, mas mesmo assim aqui é neutro e ali é compra, mostra justamente a falta de coerência na coisa. Ele continua assim. Se não, acaba influenciando. Não parece que eles querem forçar uma subida de algumas ações. Eu não sei. A parte da teoria da conspiração eu não entro. Mas que acaba influenciando, com certeza acaba. Porque tem muita gente que toma a decisão com base nisso. Certo? Com certeza acaba. Com certeza acaba influenciando. Agora, se tem intenção ou não tem intenção, aí outros 500. Certo? Mas assim, não faz nenhum sentido. Matematicamente não faz nenhum sentido. Marcelo, sobre o preço-alvo. Acho que um trabalho acadêmico interessante seria mostrar como o preço não converge para os preços-alvos da casa de análise. Se é o SAID, conhece algum estudo nesse sentido? Tem uma cacetada de estudo nesse sentido nos Estados Unidos. Tanto mostrando categoricamente que não precisa de um estudo. Se você olhar... Sabendo matemática razoavelmente básica, dá para entender que não faz sentido. Se você tem um mercado, que é um mercado livre, com baixa dificuldade de entrada e baixo custo de transação, que é um mercado de ação. Corretagem zero, aí tem um monte de casos já. Se você tem um mercado livre, onde as pessoas tomam decisão com base na autonomia das vontades, e o preço flutua de acordo com a atuação dos participantes, e esses participantes têm outras vidas que nada tem a ver com aquele mercado, uma vida pessoal, uma vida familiar, uma vida profissional fora daquilo e por aí vai, você consegue ver que os interesses não estão necessariamente alinhados entre os participantes, que cada um deles atua de acordo com a autonomia das vontades, de acordo com vontade própria, interesses próprios e vida própria. Vão ter alguns que querem empilhar dinheiro, vão ter outros que querem fazer movimentos de curto prazo, vão ter outros que querem economizar para aposentadoria, então os interesses não são homogêneos. Se você sabe disso, e você sabe que a informação é não perfeita, as pessoas têm um pedaço menor da informação do que teriam para a tomada de decisão convergente, ou seja, cada um vai tomar a decisão com base na análise que faz, 300 mil decisões diferentes com base em vida, pensamento, avaliação, você entende que aquele preço é definido por uma componente gigantesca, que é o que o mercado vê daquilo. A menos que você consiga ler a mente de todos os participantes e colocar aquilo ali, conseguindo extrair qual é o resultado final daquela tomada de decisão, você tem um pedaço gigantesco daquele preço, da definição daquele preço, que você não consegue aferir. Se você não consegue aferir, não tem matemática que vai funcionar. Se você tem uma equação matemática, você faz uma regressão linear, e aí tem uma equação matemática, onde aquela variável erro é 70% da equação, aquilo não é uma equação matemática, aquilo é um chute. Se 70% é justamente que você não consegue aferir, meu amigo, aquilo ali vale zero. Zero, zero, zero. É basicamente isso. Mas não é difícil de comprovar. Isso daí, a questão de análise técnica, que não dá para chamar de análise nem de técnica, é outra coisa que querer prever preço futuro com base no preço passado bate nesse problema de novo. E esse é um problema que eu estou levantando. Tem mais 300 problemas. O cara não consegue, as pessoas, ele não consegue prever a operação da empresa, o que ela vai dar de faturamento. Que é uma coisa que matematicamente, se você consegue prever o pensamento do mercado, deveria ser ridículo de prever. O cara não consegue dizer o que daqui a três meses vai ser o faturamento da empresa, mas ele vai conseguir dizer qual é o preço do ativo, que depende do faturamento e de como aquele faturamento vai ser percebido, junto de tantas outras coisas, incluindo conflito internacional, geopolítica, macroeconomia, blá, blá, blá. O nego não consegue prever os juros da semana que vem. Mas ele vai conseguir prever um negócio que depende dos juros, taxa de inflação, blá, blá, blá. É uma piada, ridícula. Qualquer pessoa com base de conhecimento matemático, eu acho que não tem estudo para provar isso, porque não faz sentido ter um estudo para provar isso, porque se prova num argumento de 15 segundos, certo? Então, não saberia dizer.